Sra. Presidente, é muito sério? Os terroristas têm 16 mísseis móveis que vão lançar contra os Estados Unidos. Somos a única plataforma interceptadora protegendo os Estados Unidos de um ataque nuclear. A América é a maior mentira já contada. Hoje, 300 milhões vão morrer. Quais os seguros estão? Estão usando maçaricos para atravessar a porta externa. Melhor palpite? 30 minutos. Contamos com vocês para manter aqueles maníacos longe dos interceptadores. Se vamos mantê-los de fora, preciso que você mantenha a calma. Eu não pego nenhuma arma desde o treinamento. Relaxa. Não mudou nada. Eu vou entrar nessa sala. Eu nunca vou abrir essa porta. Somos a única barreira entre a América e o Armageddon. Você está pronta?